Dá oi rapaz, tudo certo aí na vida de vocês? Eu espero que sim, sempre agradecendo a sua presença aqui no canal. Já sabe né, não esquece do likezão, deixa um comentário bacana e também se inscreva, pra que a gente bate aí a nossa meta de 10 mil inscritos até o final do ano, eu acredito hein. E galera, olha só, vamos continuar aqui nossa saga de Pokémon Sword. Muito obrigado pra todo mundo que assistiu o primeiro episódio e tá apoiando aí, tá curtindo. E no episódio de hoje, cara, vai ser bem da hora tá, vai ter muita novidade, muita coisa bacana. E pra quem nunca viu ainda Pokémon Sword, vai entender porque que esse jogo tá incrível. Antes da gente continuar, eu vou mostrar meu time aqui, e uma coisa que eu esqueci de mostrar pra vocês, na episódio passado, é que eu dei muita sorte com esse Scorbunny, porque ele veio adamante. Eu já tenho uma nature praticamente perfeita aqui pra ele, né, já que ele é de ataque e speed. Então, olha só, ele ficou bem legal, cara, tá ali a nature adamante. Outra coisa que eu vou mostrar pra vocês, no episódio de hoje, é a questão das características, tá. Por exemplo, se vocês repararem, bem ali embaixo tá escrito, It's Nods of a Lot, né. No meu inglês tá fajuto, mas é tipo isso, só pra vocês entenderem ali. O que que significa, gente. Eu vou botar uma imagem pra vocês, aí na tela, que tem várias características, tá. Você pode tirar print dessa imagem, e significa que o nosso Pokémon, ele tem um HP um pouco alto. Ou o maior status dele é o HP, ou o HP junto com algum outro status dele, tá muito alto, né. É o status mais alto que ele tem. Você pode perceber que na tabela ali, ele pode ter um HP de 2 até 27. Geralmente, galera, é os maiores números, tá. Porque dificilmente seu Pokémon vai vir tudo assim, muito baixo. Ou seja, vai do 17 até o 27 ali, quase com certeza, tá. De 80% pra cima, é um desses três status maiores. Não é muito bem o que a gente queria. A gente queria uma característica mais de ataque, né. Mas pelo menos ele veio adamante. Então tá bem legal. Eu peguei essa raposinha aqui, ela é uma espécie de Ninetales. Eu vou botar o status dela aí na tela pra vocês. E ela tem uma especial defensa muito alta, uma speed alta, e um especial ataque alto também, tá. Basicamente ali como a Ninetales funciona. Só que é um Pokémon tipo Dark. Bem bonitinho, bem interessante. Eu peguei ela aqui também no início, nesse primeiro matinho, né. E veio com essa característica aqui, ó. It's Misquivels, acho que é assim que fala. E se vocês verem ali na nossa tabela, isso é uma característica mostrando que tem um especial ataque. E pode ser até no máximo, né. Até 31. Ou seja, esse Pokémon veio com uma característica muito boa, cara. Muito interessante. E pra finalizar aqui, a gente tem o Rookie G. Que é o nosso Pokémon Vador. Peguei uma Nature Neutra pra ele, tá. E também a gente tá aqui, ó. It likes to fight. Ou seja, ele gosta de lutar. Se vocês perceberem na nossa tabela, ele pode ter até 28 de IV no ataque. Ou seja, a gente sabe que o ponto forte dele é o ataque. Então, ele veio legal. Porque é a característica que eu queria pra esse Pokémon. Outra coisa que eu tenho pra mostrar pra vocês, galera. É o seguinte. Eu vou sair aqui dessa tela. E tem um segredinho aqui no Pokémon Sword. Que eu achei muito legal. Que é o seguinte. Se você tiver correndo aqui no matinho. Vou mostrar pra vocês onde é que foi que eu upei e capturei esses dois Pokémon. Foi bem aqui no início, né. Onde a gente parou no episódio passado. Esse matinho aqui, galera. Quanto mais você derrota um Pokémon da mesma espécie. Por exemplo, eu fiquei upando aqui com o Rookie G. Inclusive, se eu mostrar pra vocês. Dá pra gente ver um pouco dos EVEs. Que a gente já upou, tá. Se eu vier aqui na minha característica e apertar o botão X, ó. Vocês percebem que tem uma barrinha amarela mais escura. Tá apontando pro Speed, né. Significa que eu upei bastante Speed nesse Pokémon. Todos os outros são assim. Porque eu fiquei upando com o Rookie G. E ele dá um ponto em Speed. Se você ficar derrotando muito o Rookie G. Vai acontecer de aparecer um Rookie G com uma aura. Parecida com a do Dragon Ball. Saca quando ele fica Super Saiyajin. Essa aura significa. Significa que esse Pokémon tem de 2 ou 3 status 31 nos seus EVEs, tá. Ou seja, você tem que pegar esse tipo de Pokémon aqui no começo. Eu não peguei porque esse Rookie G. Ele vai ficar um tempo no nosso time. Mas depois a gente vai depositar ele e usar outros Pokémon. Os Pokémon que eu manter até o final do jogo. Eu vou pegar fazendo dessa forma. Lembrando que pra liberar isso. Você tem que ficar derrotando ou capturando. Esse mesmo Pokémon. Pra ficar aumentando a chance dele aparecer com essa aura, né. É uma curiosidade bem bacana, cara. Que mostra aí que tem um ponto interessante da gente fazer uma boa gameplay logo de começo. Antes da gente continuar ali e encontrar o nosso rival Hopi. Eu vou mostrar o centro Pokémon, cara. Sim. Olha que lindo. Olha como ele tá bacana. Aqui a gente pode relembrar alguns golpes. Ele é aquele cara que faz lembrar, né. O golpe que a gente esqueceu que a gente quer reaprender. Bem aqui no centro, facinho. Aqui é a loja. E aqui é onde a gente se cura. Cara, ficou lindo, lindo, lindo demais esse centro Pokémon. Vocês vão perceber que coisas que eram difíceis estão extremamente mais fáceis aqui no Pokémon Sword. Inclusive, lá pro futuro, mais lá pra frente. Eu vou mostrar pra vocês umas novidades que vocês vão achar muito da hora. Que eu amei nesse jogo aqui, cara. Principalmente pra quem gosta do competitivo, né. Do PVP online. Que também é o meu caso. Eu tô jogando PVP já. Então, ajuda bastante. Vamos lá continuar. Olha que bonito o cenário, cara. Ah, no matinho ali também, dá pra encontrar bem raramente com a Terpi. Ou seja, dá pra ter uma Butterfree aqui logo no início, né. Mas é muito difícil dela aparecer, cara. Vamos atravessar aqui a ponte. A gente vai ter que encontrar o Leon. O irmão do Hop aqui. Novamente. Essa é a parte que meio que... Eles vão querer ensinar algumas coisas pra gente, né. Capturar Pokémon. A gente vai conhecer a professora da região. Que a gente só conheceu a assistente dela, que é a Sônia. 20 Pokéballs, cara. Isso é bem da hora. Eu já gastei minhas 5 capturando o Rocket e a Raposinha. Fiz aquele esquema, né. Salvei. Capturei vários Rocket e Raposinha. Até virar aqueles que eu achei melhor. Na verdade, eu nem precisei resetar o jogo. Nas primeiras 5 capturas, eu já consegui o que eu queria. Não tão perfeito, porque como eu falei... Esses dois Pokémon, eles vão embora depois, né. Mas aqui no começo, eu vou usar eles. Ah, a gente vai ter o nosso primeiro treinador. Treinador selvagem, vamos dizer assim. Que fica meio que no meio do caminho, né. Partiu. O episódio de hoje vai ser um pouco longo, tá, galera. Porque vai ter muita coisa legal que vai acontecer. No vídeo de hoje, a gente vai conhecer os líderes de ginásio. Então, vai ser bem bacana. Ele vai ser apresentado pra vocês. E a gente vai conhecer também a Wild Area. Área. Vamos chamar de Área Selvagem, né. Vamos traduzir. Que é o lugar onde a gente pode capturar vários Pokémon diferentes. Vai também ter acesso a Dynamaxes. Que são os Pokémon gigantes. Que vocês vão ver um pouco mais pra frente também. Vou passar pra cá. Tem uma Pokéball bem ali pra gente pegar. Posso dar um saltinho aqui, ó. Bem da hora. Tem uma outra Pokébola ali, cara. Eu vou atravessar aqui pelo matinho. Sempre tentando driblar os Pokémon. Porque eu já tô upado, né. Três Pokéballs. Muita Pokébola. Parece muita, na verdade. Mas quando você chegar na Área Selvagem, cara. Você... Eu, a primeira vez que eu cheguei lá. Eu quis capturar todo mundo, cara. Na verdade, suas Pokébolas foram até pouco. Porque é tanta opção que esse jogo vai te dar. No início da campanha. Você simplesmente fica louco, cara. Eu vou ficar dando Double Kick. Porque eu acho que é o meu golpe mais forte por enquanto. Ember é um golpe de especial ataque, né. E nosso Skorban é totalmente voltado pro ataque físico. Então, até ele aprender um golpe de fogo físico. É melhor a gente ficar no Double Kick. Ficou triste por ser derrotada. Falou! Ó, vencei meus dois primeiros... Minhas duas primeiras batalhas. Terceiro treinador. Tio! Jovem Benjamin. Jovenzinho. Skorbanho. O Pokémon dele é inseto, olha. Bili...Bilipe Buggy. É Blipe Buggy, na verdade, o nome dele. Eu sempre confundo, cara. Tem alguns Pokémon que eu ainda não decorei direito o nome. Que apesar do Pokémon Sword já ter lançado há um tempo, eu adquiri ele recentemente, né. Acho que eu não tenho nem um mês ainda esse jogo. Então, alguns Pokémon decorei mais a última forma deles, né. Que é onde a gente consegue ter mais contato do que a primeira forma. Aqui jogou a Nikit. Ela é tipo Dark. Vai dar golpe lutador. Toma. Derrotado. Acho que acabou, né. É, não tem mais nada. É a cara que eles fazem. Perdi pra tantos treinadores. Coitado, ele já teve tantas derrotas. É, mas é a vida, cara. Ó, bem aqui, ó. Sabe aqueles itens que você clica no chão e do nada descobre um potion ou alguma coisa assim? Aqui no Pokémon Sword eles vão brilhar no chão, tá? Eles não são mais tão escondidos assim quanto eram nas versões anteriores. Eu achei isso bem legal também, cara. Estimula a exploração, né. E não tem por que um item ser tão escondido assim quando você acha uma Poké Ball. Não faz muito sentido, né. Essa aqui é a professorinha. Professorinha de Galar. Magnolia. Ou, se for italiano, acho que esse G é mudo, não? Ficaria Manolia. Meu querido Hop e seu amiguinho. Essa professora, ela vai explicar que ela estuda o fenômeno da Dynamaxing. Que é o que faz os Pokémon ficarem gigantes, né. E com o tempo a gente vai entender um pouco da história dessa região. Por que que isso acontece? Por que que eles ficam grandes e tal? Mas, por enquanto, são só estudos, né. Ela, inclusive, agora nessa parte vai dar pra gente a nossa Dynamax Bend. Que é o bracelete. Que fica no nosso braço. Que permite a gente fazer essa evolução no nosso Pokémon. Tá, aqui eu vou subir. Se eu não me engano, a gente tem que vir pra cá. Pior que não. Não tem nada pra fazer pra cá. Não tem nenhum item aqui. Eu nunca explorei essa área. Ok, não tem nada. Então, partiu. A gente só precisa sair daqui. Tem um vovôzinho ali. Não tem nenhum item. Eu dei uma exploradinha aqui porque, realmente, na primeira gameplay, eu não olhei muito bem aqui esse lugar. Tá, eu acho que aqui atrás tem um item, cara. Quase certeza. Vamos ver. Olha. Um lugarzinho escondido aqui. E um itemzão. Payback. Muito boa essa skill. Uma skill mais pro Pokémon defensivo, né? Que seja um pouco mais lento. Mas é muito forte, cara. É um golpe do tipo Dark. Que se você der... Se você usar depois do seu adversário, ele der dano dobrado. Então, bastante poderoso. Não vai servir pra nossa raposinha. Porque ela é de especial ataque, né? E aqui a gente vai ter mais uma batalha contra o Rop. Nosso amigo barra rival. Ele tá falando toda hora de Gym Challenger. Porque a gente tá indo justamente pra próxima cidade. Daqui a pouco a gente vai viajar pra lá. Pra poder se inscrever, né? No campeonato. Porque aqui. Aqui funciona de uma forma diferente, tá, galera? Tipo assim. Não é necessariamente você coletar oito insignias e tá apto pra fazer a Elite Four. Não. Você tem que se cadastrar. E aí você vai ter que vencer esses oito ginásios. Que não é bem ginásio, né? São estádiums, no caso. E aí você vai poder se qualificar pra esse grande campeonato. Mas os ginásios, assim, já é o campeonato, entendeu? Então, é bem legal esse clima que eles passam aqui, saca? De que você tá participando de uma Copa do Mundo, vamos dizer assim. Caramba, olha o Double Kick. Matou com um hit só. Ainda tinha um segundo chute. Caramba, eu tô forte. Eu upei muito aqui, cara. Eu fiquei muito upado. Inclusive, vai ter uma coisinha que a gente vai ver mais tarde. Que eu e quase todo mundo que jogou esse jogo morreu. Pra esse Pokémon. Mas eu vou mostrar pra vocês. Eu vou dar um Ember aqui. Apesar dele não ser o meu melhor golpe. Mas pelo menos tem Stab, tem Super Efetivo, né? Pode ser bom. O Grookey vai dar um Scratch. Não tirou muito. Mais um Ember. Nice. Meu coelhinho tá quase pra evoluir, cara. Se eu não me engano, é no 16 que ele evolui. A gente já tá no 14. Então, talvez nesse episódio a gente já vai ver a evolução dele. Truque D! Vou usar um Kick Attack. Level 5 ainda. O Robby tá muito atrasado. Bom que aqui eu tô upando a minha raposinha. Truque D evolui level 18. Ele fica muito forte quando evolui, cara. Eu quero muito evoluir ele. Na verdade, a gente vai fazer o uso dele do primeiro ginásio. Ele vai acompanhar a gente até o primeiro ginásio. Você vê que o Scorbunny é bom também lá. Pronto. Derrotado, Robby. Mais uma vez derrotado. Tudo bem, garotinho. Você tá enfrentando a grande escola. O que vocês preferem que eu chame ela de escola ou Skula? Skula fica feio, né? E aqui ele vai premiar a gente. Vai dar o acesso, né? Pra gente poder participar desse desafio aí. Pra poder enfrentar os gin leaders, né? De todos esses estádios aí. Pra que a gente vai ter que se inscrever, né? Pra gente se inscrever, a gente vai ter que fazer a viagem pra grande cidade. O que será isso, cara? Oxe. A estrela cai perto da gente ainda. Ó, o Wishing Star. Que é... Traduzindo, né? Estrela cadente. É como se fosse estrela dos desejos. Mas é... É como a gente chama de estrela cadente. Esse item faz com que a gente... Encontre pokémons já... Com a forma Dynamex, tá? Mais pra frente a gente vai entender um pouco mais sobre isso. Mas é um item bem importante, cara. Bem... Bem interessante esse item aqui. E aqui ela vai... Explicar um pouco pra gente o que funciona. Mas eu já expliquei pra vocês também. Chegou aqui a Sônia. Que é assistente da professora ali, né? Como a professora você já viu que ela tá bem velhinha. Então é a Sônia que acaba ajudando a gente em várias coisas aqui. Em várias informações. Que a gente vai precisando durante a campanha, né? E aqui elas vão conversar. Enfim. Aqui chegou a hora da gente partir, né? Pra poder se inscrever no grande desafio. Ó. E agora que ela deu... A Dynamex Bend. Isso aqui que vai permitir, né? É mais ou menos as coisas que a gente ganhava. Por exemplo, pra fazer Mega Evolução. Ou pra usar o Zee Movie. E aqui essa... Esse bracelete, né? Eu creio que todo jogo de Pokémon novo agora vai ter uma mecânica assim, né? Que faz o Pokémon ser buffado. Eu acho bem legal. Se encaixa perfeitamente. Fica muito legal na história. E pra PVP competitivo fica muito divertido também. Aqui ele vai mostrar que tem Pokémon diferente. Tem ali um Shelton. Esse Shelton, eu vou mostrar na tela. Ele é um Pokémon bem... Com ataque bem alto. E bem defensivo também. Geralmente em Pokémon Sword vocês vão perceber que... A maioria dos Pokémon tem os status baseados dessa forma, tá? De ataque muito alto e defesa muito alta. Poucos são de especial ataque. Por isso que eu peguei a raposinha também. Pra ver se a gente dá uma... Pra ver se a gente quebra um pouco nisso, né? Porque ao mesmo tempo que um Pokémon tem uma defesa muito alta. A especial defesa dele é um pouco mais baixa. Então a gente consegue um pouco de vantagem. Ó, tem um cachorrinho ali da Sônia. Eu acho que aquele a gente pode capturar, né? Tem um Zigzagoon. Esse Zigzagoon aqui eu vou mostrar pra vocês. É o Zigzagoon de Galar. E aqui você já vê que ele é meio... Meio rock, né? O visual dele é meio keys ali. E quando ele evolui ele fica meio punk rock. Que nem eu falei pra vocês também que o jogo é baseado no primeiro episódio, né? E a diferença é que o Zigzagoon tem uma última forma aqui. Ele não evolui só pro Linune. Ele vai ter uma última forma dele bem fortinha, inclusive. E bem legal. Pode ser que eu use, inclusive, nessa gameplay. Eu vou sair fugindo aqui. Desses Pokémon. Acho que eu não tô perto de passar de nível também, né? É. Não tem por que lutar. Vamos só fugir. Falou! Tá. Eu preciso agora ir pro... Pro trem aqui da cidade. A gente tá num lugar afastado, tá? Do mapa. Do resto do mapa aqui. Então... A mulher tá até dando tchau ali pra gente. Cidadezinha pequena, né? Meio que o pessoal sabe que a gente é novinho e acabou de virar um treinador e vai tentar, né? Representar aqui a nossa cidade. Se tornando um mestre Pokémon, quem sabe, né? No futuro. Então... A notícia se espalha rápido. Pronto. Aqui é o lugar do trem. A gente ganhou Swift. Eu acho que é um golpe interessante pra botar na Raposinha, né? Já que ela é de especial ataque. Esses TMs que a gente ganha, eles são infinitos, tá? Você pode usar à vontade. Vai ter outro tipo de... Outra espécie aqui de golpe. Que são os mesmos golpes que a gente já conhece, né? Mas uma outra forma de TMs. Que se eu não me engano se chama RT. Que esse sim gasta, tá? Porém, é farmável no jogo. Por exemplo... Flamethrower. Você pode farmar dentro do jogo. Só que toda vez que você usar, vai gastar. E aqui ele não é mais TMs, né? Ele se chama de RT ou TR. É alguma coisa assim. A gente vai pegar um e vocês vão ver. Ou seja, é bem legal eu usar o meu Swift. Isso aqui, cara, é uma novidade também desse jogo. Que você pode acampar nessa área selvagem. Que a gente vai conhecer daqui a pouco. Inclusive, outra coisa bem legal. É que se você tiver a assinatura da Nintendo Online. Que eu, por exemplo, paguei muito barato, tá? A galera fala na internet que é caríssimo. Enfim, eu pago R$7,90 por mês. Eu acho que isso não é caro, né? O que eu pagava antigamente num Playstation, por exemplo, era muito mais do que isso. Mas enfim, só pra jogar online, no caso. Então, essa área que a gente vai agora, ela fica online. Sim, você vai encontrar outros jogadores ali perambulando, cara. É muito da hora. Mas tem uma crítica. O FPS do jogo cai. Às vezes dá uma leve travadinha. Dá uma quedinha de FPS, assim. Não chega a ser chato, não. Atrapalha o jogo, nem nada. Mas acho que eles poderiam ter melhorado um pouquinho essa performance, né? Mas, pô. É muito da hora. Acho que é o primeiro jogo de Pokémon que realmente você tem uma área aberta. Que é online, cara. Então, bem bacana. E a gente chegou aqui. Na verdade, a gente não chegou onde a gente queria, tá, galera? Ele vai explicar que, por conta de ter um rebanho de Woolos no meio do caminho, a gente acabou parando antes, tá? Só que não tem problema, né? Isso aqui é meio que de propósito pra apresentar uma das partes mais bonitas do jogo, cara. Vocês vão se encantar aqui. Inclusive, tem um NPC aqui que eu acho que é essa moça. Que se você tiver um Pokémon Let's Go Eevee ou Let's Go Pikachu, Pikachu, ela vai te dar um Eevee ou um Pikachu ou os dois, tá? E eles têm um formato Gigantamax, que é um formato especial quando eles ficam gigantes. E tá aqui, galera. Essa é a Wild Area. Que é a área selvagem aqui, onde a gente pode fazer a captura dos nossos Pokémon. Já tem ali um raiozão. Aquele raiozão ali é um Pokémon Gigantamax ou Dynamax. Essa mocinha cura a gente, tá? E vamos lá, vamos conhecer o lugar. Muito da hora, cara. Muito bacana. Aqui ela vai explicar um pouco da mecânica de como funciona, mas... Eu vou explicar pra vocês tudinho aqui, né? Essa área, além de você capturar Pokémon já com a forma Dynamax, e esses Pokémon que você pega nesses raios que estão surgindo ali, que vem gigante, né? Você pode lutar com outras três pessoas online. Ou seja, é quatro contra um Pokémon Gigante. Então você pode convidar essas três pessoas online, ou você pode fazer solo com a ajuda de outros três NPCs. Essa área aqui também tem várias partes que o clima muda. E dependendo da mudança de clima, vão aparecer Pokémons referentes. Por exemplo, se a gente chegar numa área ali que tá com Sandstorm, né? Que tá com tempestade de areia, vai aparecer Pokémon terrestre. Tem áreas que vai aparecer mais Pokémon fantasma. Vai ter uma ruínazinha e tal. Vai ter área que parece mais Pokémon lutador. E assim vai. Então você pode tanto pegar Pokémon no matinho, quanto esperar aparecer esse raio surgindo do chão. Que vai ser a forma Dynamax dele. Ó, essa que tá brilhando mais assim, pode ser um Pokémon bem raro, tá? Inclusive eu já vou correndo pra lá, porque eu já sei que aquilo ali é bem mais raro. E cara, isso aqui matou muita gente, velho. Tá vendo esse Onix gigante? Toda essa área aqui, vão aparecer alguns Pokémon andando fora do matinho. Que eles são uma espécie de Pokémon guardião, tá? Que aquela Butterfree, por exemplo, é uma. Eles vão ser sempre um level muito mais alto do que você é. Ó. Essa Vesp Queen aqui, sai fora. E praticamente você vai morrer pra eles, tá? Pra você fugir desses Pokémon... Opa, peguei alguma coisa aqui. Tá. Pra você fugir desse Pokémon, você tem que usar essa Poké Doll que a gente ganhou. Cadê? Eu nem sei se eu ganhei a Poké Doll, na verdade. Eu tinha que ter falado com a NPC ali, né? Eu esqueci de falar com ela. Deixa eu voltá-la. Você só consegue fugir desse Pokémon guardião se você usar uma Poké Doll. Se não, ela vai te pegar e você vai perder a sua primeira batalha, cara. Porque, sério, não dá pra derrotar eles. Esse Onix, por exemplo, que tem aqui, ele é nível 25. E eles não só tem level alto, quanto eles tem umas skills roubadas, tá? Então tem que ter muito cuidado. Eu não lembro se é ela que me dá a Poké Doll, na verdade. Ou é essa moça? Eu creio que seja essa moça aqui. Deixa eu falar com ela. Tá, ela me cura. Algum NPC aqui me dá esse Poké Doll, gente. Eu não sei se ficou pra cá, então. Será que é ela? É. É essa NPC que me dá 5 Poké Doll. É importante eu mostrar isso aqui, porque... Enfim, né? Como eu falei. Caso você vá seco no Onix ali, você só vai conseguir fugir se você tiver esse item. Bora, partiu, partiu. Eu quero chegar naquele raio ali. Olha que bonito, cara. Cara, esse jogo é incrível, gente. Não tem, cara. Se você gosta de Pokémon... Isso aqui é um prato cheio. Parece que eu tô dentro do anime. Parece que eu tô vivendo a minha própria história. É muito bonito. Eu só tenho que ver aqui qual é o melhor caminho. Ai, meu Deus. Tomei um susto, cara. Eu não quero gastar Poké Doll. Ó, aqui a gente já viu a abelinha pra capturar. Vão ter vários Pokémon aparecendo aqui pra gente. Tem um coelhinho ali, ó. Olha só. Já tem um Ninjasque. Tem um Tampoule. Um Kingle. Só que esse Kingle é que nem eu falei. Esse Pokémon de level alto não dá pra capturar, tá? Toda vez que você ganhar uma Insignia, ele vai te dizer. Ó, agora você pode capturar um Pokémon até level 25. Aí sim. Dá pra você vir aqui e tentar pegar o Onix lá. Esse Kingle, etc. Mas... Na grande maioria das vezes, galera... É melhor você fugir, tá? É difícil pegar esse tipo de Pokémon. É melhor você pegar o Pokémon assim mesmo. E a gente tem que chegar nessa cidade, que é Motorstoke. Que é onde a gente vai se inscrever. Opa. Apareceu mais uma coisinha aqui, ó. E aí, cheguei no grande raiozão. Qual será esse Pokémon? Não sei nem se eu vou conseguir derrotar ele. Mas enfim. Vamos ver. Qual será? Eu vou... Não, não vou nem salvar. Vou na cara e na coragem. Ó. A gente vai ganhar esses Watts. Esses Watts é um dinheiro dessa área, tá? Que você pode comprar de vários NPCs espalhados aqui. Alguns itens. E Skills. Você pode comprar também habilidades com esses itens. E dá pra conseguir muita coisa legal aqui no início, tá? E eu acho que isso aqui é um Rute Rute, né? Tá. Eu não vou invitar ninguém, porque eu esqueci de ligar o online, né? Pra essa área ficar online, você tem que ligar. Mas é só você ir no Start. Vai ter ali uma opção escrito Versus, né? VS. Você clica ali e o jogo fica online. Eu não sei se dá pra ativar na real agora, né? Não sei se eu já peguei a parada que ativa. Ó. Tem uma coisa também. Esses Pokémon que vem gigante. Eles sempre vão vir com status elevados, tá? De 3 até 4, até 5, status vem no IV máximo. De 31. Esse Pokémon, como ele não é evoluído, pode ser que ele venha só com 2 status. Mas é bom capturar, tá? E eu vou fazer isso. Só que antes... Curtam aí a minha Mega... Minha Dynamex, né? Minha forma Dynamex. Vai, Scorbunny! Fica gigante! Vai, Scorbunny! Que engraçado, cara. Coelho gigante. O grito dele fica todo... Todo fortão. O que o Dynamex faz, gente? As suas skills viram formas skill Dynamex, que elas são mais poderosas. E elas sempre causam algum efeito secundário. Por exemplo, esse aí é de voador. Isso daí aumenta a speed dos seus aliados e a sua própria speed, né? No meu caso, eu vou soltar um poder de fogo, que é o Maxi Flare, eu acho. É, Maxi Flare. Isso aí fica dando algum dano por segundo, toda vez que passa um turno, tá? Por segundo não, por turno, no caso. Então é bem legal. Como se fosse uma espécie de Fire Spin. Bem forte. Reduziu ali a defesa dele. Esses golpes são mais fortes. Os nossos status não mudam. A única coisa que muda é o HP. O HP, ele dobra. Mas o HP só dobra certinho se você upar a sua forma Dynamex, tá? Não é muito difícil. A gente vai ganhar uns docinhos aqui de Dynamex. Que se, praticamente, se você der 10 desses docinhos pro seu Pokémon, ele já fica no nível máximo, né? Aí o HP dele dobra quando ele fica gigante. Por enquanto, ele só aumenta um pouco. E modifica nossas skills, né? Ficou mais poderoso. Cara, isso aqui é muito da hora, gente. É uma das coisas mais viciantes do jogo. É tu ficar caçando Dynamex ou Gigantamax Pokémons aqui. Toda vez que eu vejo um raiozão surgindo ali, eu vou correndo, vou lá ver o que é. E, geralmente, o Pokémon que vem, ele é muito bem buildado, entendeu? Ele tem uns IVs altos. Nem serve ver com a natura incerta, mas os IVs dele pode ter certeza que vem bom. Tá quase, tá quase morrendo. É Slash. Foi ele que bateu. Vamos ver se alguém derrota ele. Aê! E agora? A gente vai poder capturar. Ah, pra capturar um Pokémon gigante, tem que ser uma Pokébola gigante, cara. Vai, Super Pokébola! Gigantabola. Vou chamar assim de Gigantabola. Mais um. Pegamos um Root Root Root. Uma estrelinha, a gente ganha a Tri-Attack. Muito bom, cara. Inclusive, muito bom pra ele, né? Que é um golpe tipo normal e de especial ataque. Esse aqui, ó, doces de Dynamex que servem, né? O Harry Candy pra passar de nível. Isso daqui é como se fosse Harry Candy, tá? Só que isso não passa de leve de uma vez. Isso aqui te dá experiência. Muito bom também pra ocupar Pokémon rápido aqui. Next. Eu vou mostrar pra vocês, inclusive, que eu acho que eu vou usar esse Root Root aqui. Deixa eu só dar uma olhada pra ver como é que ele veio. Ah, uma coisa que eu esqueci de mostrar é o seguinte, galera. Olha que incrível. A gente ganhou um item que faz a gente usar a nossa box no Start. É só apertar R aqui, ó. E eu tô com a minha box aberta. Então, se eu quiser depositar meu Pokémon... Ai, tô com cabelo aqui. É só abrir aqui o Start e depositar. Eu apertei o botão errado, peraí. Ó, eu posso depositar aqui meu Rook G. Eu acho que eu vou jogar com esse Root Root, hein? Deixa eu ver como é que ele veio. Vamos dar uma olhada. Ele veio com... Mais Speed, menos Special Defense. Não é tão legal, né? Que ele é baseado em Special Defense. Mas essa nature dá pra gente mudar no futuro. Alert to Sounds. Isso significa que ele pode ter até o máximo de Speed, tá? Eu acho que esse Pokémon tá bem buildado pra Speed, cara. Pode ser que a gente use ele, tá? Eu acho que eu vou querer usar esse Pokémon aqui, cara. Vou ficar com ele no lugar do Rook G. Ou será que a gente usa o Rook G e depois troca pra esse Pokémon aqui? Eu vou usar o Rook G porque ele é novidade, né? Mas depois pode ser que a gente use... Esse Noctown. Futuro Noctown. E aqui, ó. Esse aqui que ativa o online. Eu não vou ativar agora porque eu já vou chegar na cidade. Mas no próximo episódio eu já mostro pra vocês, beleza? Vamos chegar aqui no nosso objetivo. Eu ia mostrar os líderes hoje, mas acho melhor mostrar no próximo episódio, né? Porque a gente já apresenta eles e ainda conquista o primeiro estádio. Acho que fica mais legal. Chegamos, ó. Motor Stoke. É a primeira capital aqui do jogo. Primeira grande cidade que a gente conhece. Tem loja de boutique. A gente pode trocar de roupa a hora que quiser. Tem loja que vende berry. Tem um monte de coisa aqui, cara. E esse é o estádio, né? Estádio aqui dessa cidade que é de fogo. Bem, bem, bem legal, cara. Galera, eu vou terminando por aqui, tá? Eu acho que fica melhor assim ficar mais bem distribuído. Se no próximo episódio eu mostrar os líderes pra vocês. Porque eu já consigo a minha primeira insígnia, no caso. E aqui a gente reencontra a Sônia. Ela vai explicar algumas coisas aqui que tem no centro Pokémon. Que principalmente o computador, né? Só mostrei pra vocês que tem um computador ali, que é a nossa box e tal. Mas esse computador, ele faz umas coisas diferentes aqui também na região de Galar. A gente tem um cartãozinho, né? De treinador que a gente pode personalizar. E quando você faz uma luta PVP, por exemplo. Você pode modificar a sua foto, ó. Que aparece ali. Pode modificar o fundo do cartão. Então é uma paradinha legal, né? Pra você personalizar. Que você faz naquele computador ali. Esse computador também tem um Pokéjob. Que eu não sei se está ativado ainda. Mas aqui no Pokémon Sword. Você pode mandar o seu Pokémon arranjar algum emprego, né? E nesse emprego ele vai upar os EVs dele. E, claro, requer um tempo, né? De duas horas até vinte e quatro horas. Quanto mais tempo, mais ele upa. A gente ainda não tem. Mas a gente pode mexer no nosso cartão aqui. Pode usar a box, que a gente já pode usar no start também. Não precisa vir até aqui. E já tem Pokéjob, cara. Bem legal, olha. Eu já poderia deixar meu Pokémon aqui treinando a sua speed. Ou seja, desde cedo você já pode ir melhorando os EVs do seu Pokémon, né? Ah, eu vou dormir? Então eu vou deixar ali oito horas o Panda Speed do meu Scorebunny, por exemplo. Então, bem interessante, cara. Bem bacana. Então foi isso, galera. Eu vou realmente terminar o episódio por aqui. Porque vai ficar muito melhor o episódio que vem se a gente terminar por aqui. Confia no tio. Vai ficar bem organizadinho. Bem interessante pra você assistir, tá? Eu vou tentar gravar da melhor forma possível. Deixa eu só terminar de falar com a Sônia. E ela vai levar a gente pra algum lugar aqui. Vai apresentar a cidade pra gente, né? Vai mostrar que ali tem um elevador. Aquela plataforma ali onde tem aquele círculo, a gente pode subir ali. E é um elevador, né? Ele vai levar a gente lá pra parte de cima da cidade. Que é onde fica o stade. Que é pra onde a gente tem que ir. Valeu, valeu, Sônia. Pronto. Finalizamos o episódio de hoje. Vou deixar aqui nessa bela imagem. Nessa grande cidade. E muito obrigado, gente. Pra quem tá assistindo. Eu espero que você esteja gostando. Eu espero que eu consiga transmitir o sentimento que eu tenho jogando isso daqui. Porque eu sei que muita gente não tem acesso a esse jogo. Que é lindo e maravilhoso, cara. Quem é fã de Pokémon... Cara, se você puder, corra atrás ainda de jogar esse jogo. Que você não vai se arrepender, tá bom? Muito obrigado. Tô ficando por aqui. Seja gentil com as pessoas. E fui. E aí